Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre mudanças climáticas. E é importante que, ao tratarmos de mudanças climáticas, previamente consigamos definir tempo e clima, pois são dois conceitos da geografia que são muito distintos. Aonde, quando estamos falando em tempo, temos que associar tempo à meteorologia, que está associada, por exemplo, à previsão do tempo. Que a meteorologia tem como objetivo realizar estudos a fim de determinar como serão as condições atmosféricas em um determinado período. E aí a gente vai perceber que o tempo está associado a quê? A justamente essas condições atmosféricas momentâneas. E quando a gente fala na previsão do tempo, é possível se perceber que a previsão do tempo ela realiza estudos com base em satélites meteorológicos, em estações meteorológicas, para realizar uma análise de como estará a atmosfera dentro de um, dois ou três dias, em espaços bastante curtos. Diferente do que acontece quando falamos em clima, pois clima está associado às condições atmosféricas observadas ao longo de um período de 25 ou até 30 anos. Quando fala-se em condições climáticas, leva-se em consideração todas as observações meteorológicas de uma determinada localidade, ao longo de um período de 25, 30 ou até mais tempo. E observam-se padrões meteorológicos, como por exemplo, incidência de neve em determinado momento do ano, momentos do ano onde as temperaturas são mais baixas, momentos do ano onde as temperaturas são mais elevadas. E a partir da análise desses padrões atmosféricos, consegue-se definir as condições climáticas de uma localidade. É importante sabermos que clima e tempo são coisas distintas para que possamos compreender um pouco melhor as dinâmicas da atmosfera. Acompanhe aqui na tela que o nosso planeta está sofrendo mudanças. Mudanças aonde? Nas condições climáticas também. E essas mudanças climáticas estão associadas a processos que podem ser naturais ou podem ser promovidos pelo ser humano que vão realizar, vão fazer com que hajam mudanças nas condições de clima e de tempo da superfície do nosso planeta. E esses aqui, ó, podendo ser humanos ou naturais. Nós podemos ter processos naturais, mas também alguns processos potencializados pela ação humana. O que a gente vai perceber? Que entre os vários processos naturais que ocorrem no nosso planeta e que estão associados ao clima, um deles é o efeito estufa. E esse efeito estufa é um processo natural e é um processo fundamental para que haja vida no nosso planeta. Pois consiste em absorver parte da radiação solar emitida durante o dia para que ela esteja disponível, esse calor esteja disponível à noite. Para isso, é importante que você observe esta imagem que aparece na tela. Onde você é capaz de visualizar a radiação solar, uma pequena parte da radiação solar sendo filtrada pela atmosfera e sendo refletida, uma grande parte chegando até a superfície terrestre e refletindo, porém ficando retida no interior, na superfície do nosso planeta. E nos momentos em que não existe luz solar, esse calor continua presente na atmosfera, fazendo com que não haja uma grande amplitude térmica, uma grande diferença entre o dia e a noite. Se o nosso planeta não dispusesse de uma atmosfera, nós teríamos uma amplitude térmica que superaria os 250 ou até 300 graus entre dia e noite. Então, a atmosfera, ela tem essa função, de promover a retenção do calor, fazendo com que assim seja possível a vida da forma que conhecemos. Já quando falamos no aquecimento global, estamos falando no aumento das temperaturas do nosso planeta, que são potencializadas pela ação humana. Então, o aquecimento global é um fenômeno natural potencializado pela ação humana, conforme você pode ver aqui. E essa ação humana, ela vai acabar influenciando no meio natural. Então, a forma com que nós vivemos, a nossa forma de consumo da sociedade capitalista, ela vai influenciar no meio natural. E aí a gente vai perceber que um dos exemplos que nós temos está associado à camada de ozônio, pois a emissão dos gases que comprometem a camada de ozônio fazem com que esta camada que serve para filtrar determinados raios ultravioleta passe a não exercer mais essa característica, comprometendo assim a vida no nosso planeta. E aí, quando esses gases são emitidos, nós vamos perceber buracos, falhas na camada de ozônio. E nós definimos um buraco na camada de ozônio nas localidades aonde 50% do ozônio ele cai. Ou seja, do que deveria existir, existe apenas 50%. E quais são os gases responsáveis por isso? São os CFCs, que estavam concentrados em latas de sprays e também nos aparelhos de refrigeração, que a partir de 1989 no Brasil não são mais permitidos de serem utilizados esses gases, mas que determinados países ainda os utilizam nos seus aparelhos de refrigeração e em outros como nos sprays. Neste vídeo falamos sobre mudanças climáticas. Espero que tenham gostado e até breve!